Está no ar, o Jornal da Band. Os advogados do casal Nardone alegam que houve cerceamento da defesa e pedem a anulação do júri. Também existe a possibilidade de um novo julgamento por causa de uma alteração na lei em agosto de 2008, cinco meses depois da morte de Isabela. No início da madrugada do dia 27 de março de 2010, o juiz Maurício Fossen deu a sentença do casal Alexandre Nardone e Ana Jatobá. Pelo fato do crime de homicídio doloso ter sido praticado contra a pessoa menor de 14 anos de idade, o que resulta em 31 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão para o Correio Alexandre e 26 anos e 8 meses de reclusão para o Correio Ana Jatobá. Coincidentemente, Alexandre tem 31 anos e Ana 26. Depois de cinco dias de julgamento, o Brasil conhecia o pensamento do Tribunal de Júri sobre o assassinato brutal de Isabela Nardone. Os dois foram condenados. As circunstâncias específicas que envolveram a prática do crime hora em exame demonstram a presença de uma frieza emocional, uma insensibilidade acentuada por parte dos réus. A pena base para o casal foi de 16 anos de prisão. Como o assassinato foi cruel, sem chance de defesa para Isabela, praticado para encobrir outro crime contra um menor de 14 anos e feita pelo pai contra a filha, as penas foram aumentadas. Os advogados alegam que o júri foi nulo porque houve cerceamento de defesa. Além disso, há a possibilidade de que o julgamento seja realizado novamente, só que com outros jurados. Esse advogado explica que até agosto de 2008, a lei previa um novo júri automático, sempre que os réus fossem condenados a uma pena superior a 20 anos. O Código de Processo Penal mudou e esse direito foi extinto. Mas, como a lei pode retroagir para beneficiar o réu, o casal poderia ter esse direito. Talvez daqui a dois anos, vingue a tese do protesto por novo júri e nós venhamos a assistir o refazimento do julgamento dos Nardone, independentemente de nulidade, de forma, simplesmente, como direito a um novo júri. O Código de Processo Penal mudou e esse direito a um novo júri.